As mais estupendas do ano. Dias 2 e 3 de abril. WrestleMania! É a grande festa da WWE! WrestleMania, daqui a 15 dias! A Basley e a Natalya causaram aquele estrago. Natalya e a Shayna, eu vi o que vocês fizeram lá. E eu adorei, adorei, foi bom demais. Olha, algumas daquelas mulheres mereciam aquela sub. E vocês mostraram agressividade, mostraram que merecem estar no combate válido pelo título de duplas na WrestleMania. WrestleMania. Você é bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Ah, tudo bem. Mas olha só, a bruxa Sonya deveu, agora transformou o que seria um combate triplo em um combate quádruplo pelo título das duplas femininas. Nosso colega, Beto Macapim, não está aí porque ele...